Nós estamos aqui na Unifem para trazermos os nossos estudantes todos, envolvê-los com os novos talentos, que é um programa feito para o jovem de todas as áreas do conhecimento, para que ele venha participar, dar a sua contribuição para criar uma nova agricultura, a agricultura sustentável. Alunos da engenharia, de todas as áreas do direito, são capazes de contribuir. Muito importante que a Unifem esteja conosco no prêmio Novos Talentos, que é uma iniciativa do Fórum do Futuro e que visa trazer todos os nossos jovens universitários para um grande esforço nacional de transformação pela inovação tecnológica da nossa agricultura. Nós sabemos que a agricultura no Brasil é extremamente importante. A produção de alimentos, a produção de fibras, enfim, o PIB brasileiro depende da agricultura. E nós dependemos do jovem talento, aliado à Embrapa, às universidades, criar soluções para a agricultura sustentável. A agricultura sustentável é aquela que preserva o meio ambiente, é extremamente necessária. Mas nós precisamos de tecnologias. Nós precisamos dos jovens talentos conosco. E aí tem um prêmio para as ideias, que as pessoas devem se inscrever no site Prêmio Jovem Novos Talentos, Prêmio Novos Talentos. E participar. Participe com a sua ideia, junte-se a nós e vamos melhorar o Brasil.